Salve rapaziada, tamo aqui com o nosso terceiro vídeo da nossa série The Journey, velho Eu to gostando muito do apoio de vocês E se você já chegou, mano, já deixa o like pra mim trazer mais e mais essa série aqui E se você for novo, não se esqueça de se inscrever, velho Pra você não perder nenhum vídeo dessa série fantástica, velho Bom, o que aconteceu no episódio passado? Finalmente a gente recebeu a proposta de um time profissional A gente agora é um jogador profissional Mas ainda a gente é reserva, mano A gente precisa muito mostrar pro treinador aí Mostrar nossas tranquilidades nos treinos e nos jogos Pra gente tornar um titular e arrasar aqui no West Ham E a gente viajou de pré-temporada com o West Ham pros Estados Unidos Agora a gente vai fazer um jogo treino, velho Contra o Paris Saint-Germain Mano do céu, que loucura, velho Eu espero ser titular e entrar muito bem nesse jogo Pra mim poder conseguir a vaga nos titulares, mano Então só vamos, velho Vamos enfrentar aqui o Paris Saint-Germain e vamos que vamos, velho Bom Eu posso escolher agora aqui jogar com o time todo Ou controlar só o Hunter? Eu vou controlar o Hunter só E a gente começou como reserva, velho Chateado, mano Eu queria começar como titular Mas beleza Vamos esperar nossa chance aí Quem sabe a gente pode entrar aí no segundo tempo, velho Vamos que vamos, mano Só vamos E vamos lá, Alex Confio em você A gente vai conseguir E vamos dar o sangue nesse jogo Estamos no CenturyLink Stadium Hoje tem o West Ham e PSG Jogo grande de pré-temporada Pra testar o elenco E olhando pro banco Temos duas grandes promessas Alex Hunter e Garrett Walker E a torcida tá ansiosa Pra ver os dois jovens em campo Tiagão Tomara que o treinador escale Pra que eles mostrem um pouco do potencial que tem Bola rolando por aqui Eles trabalham a bola A chance é boa E gol Gol Do West Ham Olha só, velho Vamos pro segundo tempo 1x0 no placar É uma sensação muito louca É isso aí, treinador Coloca a gente, moleque Vamos destruir, velho Vamos destruir Vamos lá, Walker É nóis É a nossa chance agora Vamos ver o que o treinador vai pedir pra gente Normalmente, antes de começar o jogo A gente tem algumas metas pra cumprir Bom, eu tenho que conseguir a média 7 Pra pressionar o treinador Arrancar 10 passes E garantir A vitória do jogo, velho Vamos lá, mano Vamos lá, Walker Vamos lá, Alex Vamos ver qual posição que o treinador colocou eu pra jogar, mano Eu coloquei como meia Mas eu não sei o que ele vai me utilizar aqui Que ele acha que eu Que eu devo render nesse jogo Bom, como eu tava falando pra vocês O professor colocou eu de meia esquerda, mano Eu já começo com a nota 6 E eu vou precisar jogar muito aqui Vamos lá, time E ele jogou a bola pro mato E a gente vai ter um escanteio por aqui Vamos lá, pede a bola, Alex Lançou, lançou Lógico que não tá satisfeito com o resultado Ai, quase Peraí, eu tô de volante, velho Calma aí, agora que eu fui ver Eu tô jogando de volante Bom, eu vou ter que voltar pra Pra defender, velho Complicado Pede a bola Eu vou ter que chamar a jogada pra mim O time roda a bola no ataque Tá em busca de espaço Vai pra cima, vai pra cima Boa Levantou a cabeça e passou muito bem Quase Vai, Walker Primeiro gol do West Ham, moleque 1x0 Garrett Walker Chegou chegando no time profissional, Tiagão É só pré-temporada Mas ele já tá mostrando que vai buscar espaço no elenco Bola com o Bernardo Boa, chegou em mim Bernardo Bolaço, bolaço Pugou, vai Pugou Mano, que assistência, velho Meio de campo Eu falo Minha qualidade é demais, velho Olha essa Bolão pro Bernard, velho Lançamento por cima da zaga Caixa, moleque 3x0 O West Ham jogando demais O buraco com todo respeito vai ficando mais fundo, Caio O time já se perdeu completamente em campo, Tiago A vantagem deve aumentar ainda mais Pede, pede, pede Perfeito Vamos pra cima deles O gol, pro gol, golaço Quase, velho O goleiro defendeu Olha que bolão, velho Pena que o goleiro pegou, velho Quase Quase eu marco um golaço Vamos lá, time, aperta aí Pra mim É agora O meu, o meu, o meu Milagre do goleiro Que linda defesa Mano, esse goleiro tá difícil, velho Esse goleiro tá difícil Tá complicado Eu tô chutando bem Tô passando bem Tô jogando demais, professor Tô jogando demais, professor Vamos pedir a bola aqui Peraí, vamos Sai, sai É agora Mano, o West Ham tá uma máquina, velho O West Ham tá uma máquina Isso é que é ser iluminado Ele tinha acabado de entrar Já deixou o dedo Esse é o Hunter Vamos tocando aqui Pede a bola de novo No Burnett Boa, Bernard Nimin de novo Vem, Nimin Vem, 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 vem Agora Calma Ai Agora Beleza de bola enfiada Olha que boa chance Vem aqui, ó Vem Boa Nimin Agora Alex Hunter Driblou pra cima deles Alex Calma, calma, calma Tocou Boa Bolaço Ele defendeu Vamos lá, time Vamos lá Tô jogando muito, velho A bola tá chegando no ataque Eu quero gol, velho Eu quero gol Preciso do meu ainda Vamos lá Pede a bola aqui Pede a bola aqui Pede a bola Vem Nimin Vem Nimin, Lesk Boa, isso aí É agora É pro meu agora É pro meu Vamos entrar e invadir essa área aqui É agora Chutaço Chutaço Mano, esse goleiro tá uma muralha, velho Esse goleiro tá uma muralha, mano Eu não tô conseguindo acertar Daqui a pouco o juizão vai apitar Vamos lá, pegar uma bola Mano, falta pouco pra acabar Eu preciso do meu Olha o Alex Hunter avançando Aê, driblou primeiro Pra cima dele Cortinho, cinco Vai pro gol, pro gol, pro gol A bola escapou Mas mesmo assim o Bernard fez, velho Boa, Bernard Boa, moleque Mano Tá excelente, velho Excelente Eu construindo a jogada Fazendo o passe com a gol Meus companheiros deixando na cara do gol, velho Excelente, excelente, excelente Aí pedi a bola no meio Recebi, boa Vamos pra cima Driblou primeiro Passa o segundo Pro meio da área Ai, eu errei O passe Vem em mim Vem em mim Vem em mim Professor, só deixa elogio pra mim Ótima jogada Pedi a bola no meio Perfeito Agora Ai, cortei errado Ah, não Valoriza a bola Pô, professor Foi mal Foi mal Vamos lá Vamos lá, time Recupera Probei a bola Ótima intenção Mano, eu preciso ir pra cima Pra cima, pra cima Fominha mesmo Fominha Calma Agora Ai, mano Fim de papo Acabou o jogo Joguei demais, mano Eu não consegui fazer o meu gol Mas deixei meus companheiros na cara do gol, velho Isso é importante Isso é importante Vamos lá Resultado 9.1 Esqueci de dar os 10 passes E garantir a vitória Pô, eu deixei de fazer o objetivo, mano Faltava 3 passes Caraca, velho Mas beleza Conseguimos impressionar o treinador com a nossa nota, velho Vamos lá ver o feedback do manager agora Vai lá Cerca o adversário e procure uma abertura para tirar a bola Você mostrou boa visão de jogo para encontrar os companheiros livres Aquela bola enfiada foi na medida Uma assistência perfeita Você teve muita consciência para armar uma jogada de gol Nossa, mano Foi só todos os elogios aí Boa, treinador Obrigado É nóis Eu espero ser titular, hein Espero ser titular Desculpa aí, galerinha Minha câmera parou de gravar mais uma vez Eu não sei o que tá acontecendo Eu acho que ela tá um pouco quente Quando ela aquece assim Ela para de gravar mesmo Bom Agora o nosso próximo desafio é aqui Contra o Borussia Dortmund, mano Eu vou jogar contra o Royce E contra o Mario Gotsi Nossa, velho Que louco, velho Vamos lá Vamos lá Chegamos pra ficar, mano Chegamos pra ficar Jogando demais Nosso primeiro jogo Demais, demais, demais Vamos lá Bônus pro titular Não ganhei Bônus pro fazer gol Também não É Pelo menos O nosso valor de mercado Tá aumentando, velho A gente tá sendo o jogador Mais valorizado E ganhamos muitos seguidores, velho Nossa Vamos ver o que o pessoal Tá falando nas redes sociais Olha lá Garrett Walker É ótimo jogar ao lado Do meu grande amigo Alex Hunter Hoje contra esse grande time Hashtag sonho realizado Isso aí Isso aí, Walker A gente tamo junto aí, mano Foi um jogão, mano Joguei muito Maria Francis Alex Hunter Ou Garrett Walker Sou mais Walker Que, velho Eu amei o jogo Eu dei passe pra gol Joguei demais Que isso, mano Que isso, Mariane Pô, não faz assim comigo Só esse comentário aí Dessa daí Que é mais Walker Que isso, eu joguei demais Pô, só porque ele fez o gol Pô, não E quem dá o passe pro gol Ninguém lembra Mano, o pessoal só lembra De quem faz o gol É sacanagem isso aí, pô Vamos lá, mano Agora é em Vancouver Que a gente vai jogar Contra o Borussia, velho Vamos lá, mano Borussinha Me espere Que eu vou jogar demais Pera aí Caraca O Alex O Marco Reus Conhece a gente Não, tá de sacanagem Ele sabe Ele viu o nosso jogo E falou que a gente jogou muito Mano Caraca, velho E olha A gente É titular A gente vai começar Como atacante O Walker Foi trazido ali Pra minha esquerda E eu vou jogar de atacante Mano Mano É hoje que eu faço O meu primeiro gol, velho Contra o Borussia Marquinho Reus Me espere, velho Eu vou te mostrar Minhas qualidades hoje aqui Vamos lá, Alex Vamos lá, mano Começou Tocou na bola E vamos que vamos, velho Frente a frente hoje West Ham United Contra a Borussia Dortmund Boa, já recebi a bola na frente Boa, driblei Enfiada de bola Perfeita Pro gol Vai, 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 vai Pô, caramba Eu dei um ótimo passe Que isso, velho Não vamos perder essa oportunidade Vamos pedir a bola aqui Perfeito É agora Pra jogada Levou pro meio O gol Nossa, que isso Não, péssimo Péssimo Não, não pode ser assim não Vamos lá, concentra Alec Boa, vem em mim Boa, Walker Boa, passei primeiro Pro cara do gol É atacante Tamo livre Deixou livre O golaço, moleque Golaço Comemoração agora Vamos pra torcida Vai pra torcida, Alex É o que, velho Primeiro gol como profissional Em cima do Borussia, velho Nossa, que golaço Deixou espaço, mano Você tá ligado É caixa É caixa É caixa Beleza, recebi Vai lá, Bernard Com você Pé de mim Boa, boa Atrás Perfeito Bolão Belo passe Cruzou Vai, Bernard Construiu você Golaço Caraca, moleque Mais um gol Pro rest Jogando demais Não tem Não tem Não tem pro Borussia Não tem Não tem Tiagão E vale a pena Falar do cruzamento Outra grande Demonstração De visão De jogo Na carreira dele Tabela bem feita Boa, boa bola Vamos lá Toca a bola Toca a bola Toca a bola Não, não prende a bola Vem em mim Aqui, olha em mim Desafoga Pro meio Controle Perfeito Vai lá, de novo em mim Boa, Bernard E mim, boa Vai lá, Walker Sua vez Pô, que passe é esse Mal, professor Desculpa, professor Boa, fim do primeiro tempo, velho Fizemos um primeiro tempo razoável ali O jogo tá meio Parelho Ainda bem que a gente conseguiu esses dois lances Fizemos dois gols aí, velho Vamos lá Vamos começar o segundo tempo aqui com tudo, mano Vamos ver se a gente arranca mais um golzinho aí Pra aumentar a nossa nota E nossa moral com o treinador Pra ver se a gente consegue Pro nosso lugarzinho Continua sendo titular aí, né Porque, pô Não é o nosso lugarzinho A gente já tá sendo titular Vem em mim Boa No Alex Calma, Bernard Opa, fugi do carrinho Limpei o segundo Passe na frente Vamos Pô Foi um passo fácil Dá pra ter feito gol Que isso, Westman Boa, Bernard Assim que o árbitro autorizar Ah, mano Esses meus lançamentos Não tá dando certo Foi mal, professor Eu não tô lançando bem Eu tenho que melhorar Esse meu lançamento, velho Boa, Bernard Lançamento curto No Walker Pô, Walker Que isso Vamos correr, cara Vamos lá A gente fez esses dois golzinhos Mas o West não tá jogando bem, velho Não tá jogando bem De jeito nenhum Vamos lá A gente precisa mais um gol, velho Tem que mostrar pro que veio aqui, velho A gente veio pra cima do Borussia Sem medo nenhum Caraca, o Borussia vindo pra cima Boa, 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 boa Vamos lá, Westman Não deixa a bola chegar no gol, não Não deixa a bola chegar no gol, não Vamos lá Precisa de mais um golzinho Vamos ficar aqui, ó Na boca da área aqui Boa Falei Aqui era a mesma posição Domina Boa Vamos lá Não deixa o Borussia chegar, não Caraca, velho O Royce quase fez Bela defesa o nosso goleiro, velho O time toca a bola Procura uma brecha na defesa Bom passo em profundidade Foi pro gol Mano, só dá a Borussia, velho Só dá a Borussia Eu não tô conseguindo receber a bola Tô com medo de sair, velho O treinador já tem mais uma opção Não sei se ele vai me tirar, velho Ah, ele saiu por contusão Não, não, tranquilo Mas ele pode não me substituir Ele pode querer fechar o time, velho O Borussia tá brincando na nossa frente, velho Vamos, Weston Vamos acordar Vamos acordar Que isso, Borussia Vamos apertar Vamos apertar Não, velho Eu falei, eu falei Eles tão atacando demais Eles tão atacando demais A gente tomou um gol bobo, velho Pô, Weston Vamos acordar Vamos acordar Fim de papo, mano Acabou 2x1 Conseguimos ganhar, velho Da bem que eu consegui fazer aquele gol no começo ali, velho Beleza Vamos ver o nosso desempenho no jogo aqui Vamos ver o que o treinador falou da gente Pelo menos a gente jogou os 90 minutos e fizemos um gol A nota foi 8.1 Uma nota bem alta Eu acho que se a gente continuar assim, mano A gente vai conseguir ser titular Vamos ver Grande visão de jogo nas enfiadas de bola Evite perder a bola Não deixe que eles controlem o jogo Você aproveitou bem a oportunidade e marcou dentro da área Ótima jogada Bons passes na lateral Ótima forma de manter a posse de bola E controlar o jogo, mano Muito obrigado, treinador A gente tem que melhorar algumas coisinhas ali Mas tá tranquilo Bom, mano, esse foi o vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio aqui do The Journey, velho Eu conto muito com o like de vocês Se vocês querem mais, que eu traga amanhã de novo Mano, deixa o like Pesado, 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 pesado E se você for no novo canal Se inscreva pra não perder mais nenhum vídeo da nossa série aqui Que tá épica, mano E é isso, velho A gente ganhou do País Sergiman Do Borussia Mostramos aqui que a gente tem personalidade pra ser titular E ser um grande jogador da Premier League, mano Mas é isso O vídeo foi ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço Falou E fui Pau